Alô, não, ande não. Ande não. Tá fumando, joe. Atras. Atras. Alô, gente... We're the winners Take care, man Come on Let me see time Lebron J Come on C'est bien, c'est bien pour le groupe Apporter une concurrence La concurrence est saine En plus, tout le monde s'entend très bien Donc c'est très bien Ils ont réussi à marquer Voilà, tu vois, ça c'est bien Ça, il faut enlever Et la casquette, on n'est pas loin On enlève ça là On est très contents Et on va commencer ce prix léger On va commencer la pour te abuser On va passer la On va passer la Sentant la grama va coçar les buzans Nossa, a Marlinha está ali, não é a sua ali? Isso! Preciso subir ela Vai tomar na árvore? Tem rango lá? Acho que só para É! Caralho! Vai tomar! Vai tomar! Ele errou, falou! Vai! Boa! Essa foi errada! Goalho! 1, 2, 3 Boa! 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 Tchau, não tchau! Tchau, não tchau! Tchau, 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 tchau!